Fake, né mano? Olha esse fogão! Olha esse fogão, velho! Salve, salve galera! Aqui é o House e no vídeo de hoje a gente vai reagir ao Minecraft mais real do que a realidade. Desacredita? Então bora assistir. Galera, eu já reagi a um vídeo desse cara e foi um dos gráficos mais incríveis que eu tinha visto no Minecraft. Mas esse vídeo parece que é mais realista ainda. É mais surpreendente ainda. Aqui vocês podem ver, tem ali mostrando todos os... O frame rate, o core, a temperatura. Ele resolveu pôr dessa vez, eu não sei porquê, não tinha necessidade. Olha o nível das bibliotecas, cara. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, que eu vou ter que parar, mano. Olha o nível das bibliotecas. Existem livros ali. Unbreak, Fortuna, são encantamentos, tá vendo? Fortuna, Unbreak. Mano, Sharpness. Tá vendo aqui embaixo no livro? Sharpness 5. Caraca, mano. Enchantment for Armor. Caraca, maluco. Que coisa retardada, velho. Que coisa absurda, cara. Olha essa pedra, mano. Mano. Nossa, esse vídeo eu já vi que eu vou ter que pausar várias vezes. Oh, alegria do Elcor. Elcor. Olha isso aqui, Elcor. Pra você que gosta de decorar. Olha isso, mano. Que coisa linda, cara. Meu Deus, cara. A gente faz muito disso, mas faz fake, né, mano? Olha esse fogão. Olha esse fogão, velho. Meu Deus, olha a perfeição disso, cara. Caraca, velho. Olha isso, mano. Dá vontade de jogar Minecraft vendo esse vídeo? Não dá, velho. Dá vontade de só ficar assistindo isso. Você coloca uma textura dessa, você não joga. Você fica só olhando, tá ligado? Olha a perfeição de detalhe. Olha o nível disso, cara. E tá com Ray Tracing ainda, galera. Olha essa porta, mano. Olha essa porta, mano. Nossa, sem palavras, velho. Nossa, sem palavras, velho. Olha isso, cara. Meu Deus do céu, cara. A vaquinha, cara. Isso que quebra, cara. Isso que quebra, velho. Mano, quando você for fazer um vídeo... Eu não sei se alguém tá escutando isso, tá vendo isso. Alguém que... Ninguém tá vendo, na verdade, né? Mas, mano, quando você vai fazer um vídeo de textura... Pelo amor de Deus, coloca uma textura realista no bicho. Isso tira tudo a imersão, mano. Um bicho nada a ver dentro de um cercado realista desse, cara. Isso quebra, velho. Ô, 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 o villager. Os villager tomando chuva. Ou então tira eles do vídeo, cara. Deixa eles no vídeo. Porque fica muito estranho, cara. Caraca. São trapdoor isso, galera. Nossa senhora. Calma, 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 calma. Olha isso, cara. Eu vou ter que tirar foto. Calma aí, mano. Sim. Isso é Minecraft. Meu Deus, cara. Cara, eu não sei nem o que falar, meu. Tô impressionadíssimo com isso. Isso é uma vila, gente. Isso é uma vila do Minecraft. Olha só, olha isso, velho. Olha a perfeição das folhas. Esqueci o nome disso. Nossa senhora, cara. Olha a textura do ouro, velho. Do sino, né? Não é ouro, na verdade. É a textura dourada do sino, na verdade, né? Fera, cara. Nossa senhora, mano. Olha. Meu Deus, ele faz questão de dar um zoom, cara. Deixa eu ver esse aqui, mano. Olha isso. Sorta. Quero ver a hora que ele dá o zoom. Olha isso. Eu vou ter que tirar outra foto disso aqui, cara. Não dá não, velho. Meu Deus do céu. Olha o nível de detalhe disso, cara. Caraca. E computador pra rodar isso? Quem é que tem? A maioria dos jogadores não tem computador pra rodar isso. Não tem. Olha isso. Olha o minecart. Olha o minecart, cara. Olha o nível dos trilhos. Puta, cara. Eu tô tirando muita foto, velho. Eu acho que esse vídeo vai ser só foto, velho. Oh. E aí, pirata? Olha isso, cara. Meu Deus do céu, cara. Ah, a iluminação buga. Vocês viram quando passa perto da árvore? Ela buga. Ela dá uma bugadinha. Eu, sinceramente, não gosto de jogar minecraft desse jeito. Eu gosto de ver o vídeo, colocar shaders e dar uma testada. Ok. Mas eu, particularmente, não gosto de jogar desse jeito. É outro jogo, sabe? E se for pra jogar outro jogo, eu vou jogar outro jogo. Não faz sentido. Eu querer transformar o minecraft em algo que ele não é. Entendeu? Eu gosto do minecraft do jeito que ele é. E por que ele é daquele jeito. Mas é muito bonito. Não é inegável isso. Não, fica olhando pra esse golem feio, não. Só faltou ele parar lá e ficar olhando pro golem, que nem ele ficou olhando pro village. Só porque ficou parecendo um reflexo da água. Olha o céu. O céu é um grande defeito do minecraft. Porque o céu é só uma PNG que fica andando, tá ligado? Bom, ainda bem que ele vai fazer uma gravação de dia sem estar chovendo, né? É, aparentemente de noite era mais bonito. De noite era mais bonito. Por causa dos reflexos, das luzes. Lembrando que tá com ex... É, ex... Ex... Não. Haytrace. Aí ia falar ex-race. Caraca, que obsídia é essa, meu irmão? A obsídia, ela é uma pedra que existe de fato, não é? E ela é desse jeito? Caraca, que obsídia é louca, né, cara? E um portal, parece um vidro. Olha isso aí, mano. Textura de Crysis, velho. Muito bom, velho. Muito bom. Se colocar o Battlefield ali, ele fica desse jeito aí, mano. Fica nada, mentira. Muito legal, cara. Muito da hora. Como eu falei, pra assistir um vídeo, pra fazer um vídeo, é... Demonstrando a textura é realmente muito legal. Mas pra jogar mesmo, eu não gosto muito, não. Tem um fove ali de embaçar a visão, ó. Por causa do sol. Tá vendo? Muito, muito da hora, cara. Olha. Nossa, fez uma carinha de capeta do... O carvão fez uma carinha de capeta, velho. Credo. Ah, Raul. Você vai falar então que você não gosta de jogar Minecraft mais bonito? Gostar eu gosto, cara. Mas... Hoje em dia, cara... Antigamente, eu só conseguia jogar Minecraft com a Faithful. Se não tivesse a Faithful... Nossa, os gráficos doíam meus olhos. Mas hoje em dia, eu acostumei... Tanto a jogar Minecraft normal... Que hoje em dia, ao contrário. Se eu colocar uma textura... Aí a textura vai fazer esse mesmo efeito... De deixar meus olhos... Incomodados, tá ligado? O que que tá ali no buraco? Ai, pensei que era um bicho. Olha a água, hein. A água fica muito linda, cara. A água fica realmente muito linda, cara. Olha isso. Nossa. As primeiras versões de água do Minecraft... Parecia uma gelatina, cara. Era a coisa mais horrível que tinha. Parece uma gelatina de framboesa. Era muito feia. Olha a linha, cara. Nossa, cara. Esse aí é 4K, né, meu? É 4K... Realistic com shader. Com... Rei 3. Olha isso, cara. Olha lá as vinhas, cara. Que loucura. Podia ter um movimento, né? Dar umas mexidas assim... E sair umas folhinhas. Que nem o Better Folies tem. Fantástico, cara. Fantástico. Que... Que coisa, cara. Que coisa impressionante. Será que tem mais alguma surpresa? Aí, Adiel. Tamo junto, meu parceiro. Ó, galera. O bambu. O bambu, ele tá... Perfeitamente representado. Bambu. Não confundam bambu com cana-de-açúcar, cara. Que aqui no Minecraft, cana-de-açúcar usa pra fazer papel. Que é bem... Nada a ver, né, mano? Eles deveriam ter uma máquina pra você fazer papel direto da árvore. Aí ficaria... Faria mais sentido. E a cana-de-açúcar, você poderia fazer o açúcar e um suco. Né? Por que não? Ó os gugumelos. E podia acrescentar sede no Minecraft. Seria muito interessante se tivesse sede. Pudesse beber água. Tratar água. Fazer algum tipo de tratamento. Você entendeu? Você... É... No mar, poderia ter sal. Um bloco de sal, por exemplo. Pra você pegar. Oh! Olha aí, ó. Caiu na caverna. Essa lava tá horrorosa. Essa lava tá feia, cara. Tá sem movimento, cara. Tá muito estranho. Olha isso. Caraca, essa música tá alta, meu irmão. Minecraft tem acidente dessas. Essa música aumenta do nada, cara. Olha lá o efeito do sol. É... É... Lá em cima, na chuva, tava mais bonito. É, na chuva, tava mais impressionante. Enfim, galera. Vocês viram aí o Minecraft mais real do que a realidade. Eu gostei muito, mas confesso pra vocês. Eu prefiro jogar Minecraft daquele jeito que ele é. Certo? Vocês gostaram do vídeo? Então já deixa o seu gostei, se inscreve no canal. Um grande abraço e... Valeu! Tchau! 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 Tchau.